Bom dia, pessoal! Mais um dia de vlog. Vamos tomar café. Acabei de acordar. São 11h30, literalmente. Vamos pra mais um dia de vlog. Tomar agora café. O pessoal já foi pra praia. Hoje, graças a Deus, deu sol. Sol de verdade. Saiu sol. Vamos mostrar tudinho pra vocês. Mesa de café já tá aqui fora. O pessoal deixou o café aqui pra gente. Meteu o pé pra praia. Só tá eu e o Gabriel aqui, porque a gente foi os únicos acordos da tarde. Mas olha esse sol de verão. Esse sol maravilhoso. Hoje, espero que fique sol o dia inteiro pra gente curtir muito a praia. Sol hoje tem. Então não tem desculpa de não curtir a praia, de ficar o dia inteiro lá torrando embaixo do sol. E hoje o dia vai ser incrível. Eu vou tomar meu café agora. Depois eu vou pra praia, né? Eu sei que eu vou tomar meu bom café agora. Porque o Gabriel tá demorando pra caramba pra vir pra varanda tomar café. Então eu vou tomar sozinho. Tá voltando. E voltou agora. Bom, pessoal. Acabei de publicar um feed agora. Uma e meia da tarde. Enquanto o vídeo processava lá, eu fui tomar banho. Me arrumei. Já tô pronto. Tava pensando em sair, mas o pessoal ia fazer churrasco. Aí eu acho que eu vou ficar mais em casa agora. Porque, né? Comer um churrasquinho. Ouvei uma musiquinha. Aí o pessoal tá vindo com o Carlão. E daqui a pouco vai ter churrasco. A gente mesmo assim vai na praia ainda hoje. E é isso. Eu já coloquei o look de ir pra praia. Vou mostrar pra vocês. Aí o look de hoje é esse, ó. Camisa preta. Aquelas blusas de tecido de malhar, sabe? Esse short estampado de viscose. E chinelo branco de sempre. Ó, pessoal. Já tiramos as carnes que vão fazer churrasco do congelador. Tá aqui descongelando. Pra daqui a pouco colocar na churrasqueira. Vou comer um bombom, ó. Enquanto isso, que a gente não almoça. Sim, sim. Vão pra... Como se chama? Varanda pra esperar o pessoal. Porque não sou eu que vou fazer churrasco, não. Vou ficar aqui na varanda esperando o pessoal chegar. Pra colocar a carne na churrasqueira. Porque não sou eu que vou fazer o churrasco, não. Nem sei se fazer churrasco. Eu coloquei protetor solar. Mas acabei que nem fui pra praia. Eu só fui lá ajudar o pessoal a trazer as coisas. O pessoal que tava lá na praia. Que eles levaram cadeira de praia. Essas coisas. Por isso que eu nem filmei pra vocês. Mas talvez mais tarde eu vá. Mas mais tarde eu não sei se vai ter sol. Porque já tá... Já são umas duas horas da tarde, entendeu? E a gente vai se preparar pra almoçar. Como eu tinha dito pra vocês no outro vídeo. Aqui fora tem uma churrasqueira. E a gente vai fazer aqui na varanda. Churrasquinho. E almoçar ali. Porque a gente tá fazendo todas as nossas refeições aqui. Com a vista do mar. Peguei uma batatinha pra comer. Enquanto não almoça. E agora eu vou... Vou colocar a música ali no somzinho. O Gabriel tá colocando, na verdade. E eu vou tentar aprender uma docinha do TikTok. Pra fazer aqui na varanda. E se eu fizer. Eu vou postar lá no meu Instagram. Porque assim. TikTok eu não tenho tanto não. Mas Instagram eu... Sempre uso. Posto as coisas lá. Inclusive se vocês quiserem me seguir. É arroba canal do Luiz Carlos. Arroba canal do Luiz Carlos. Me sigam lá também. Tá bom gente? No Instagram. E eu vou... Eu tô pra fazer um TikTok né. Eu tô meio atrasado. Eu sei. Mas eu vou fazer sim. E vou começar a postar a dancinha também. Porque agora eu vou ser TikToker dance. Tá bom gente. E eu vou sair e aparecer o vlog que é bem sofrido né. Aí tá que dá pra isso. Ok Renato. Você tá estragando o meu vlog então. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amei, amei ó. Agora que a gente já comeu, já comeu o nosso churrasco. Ainda tem um pouquinho de carne aqui, mas ninguém me quer mais. A gente vai lá na rua. Andar mesmo. Conhecer o bairro porque eu pelo menos nem fui pra praia né. Tem um monte de vizinho ali agora. Tá até... Tô até com vergonha de gravar. A gente vai lá na rua. Conhecer o bairro. E hoje eu acabei que nem fui pra praia. Feito mó sozão e eu não fui pra praia. Bom, agora são cinco e meia. Na verdade é um pouco mais. A gente vai dar uma volta no bairro pra conhecer o bairro. Porque a gente já almoçou, já fez tudo. A gente não foi pra praia, o sol já foi embora. Então a gente vai dar uma volta no bairro pra conhecer o bairro mesmo. Ver se comprou alguma coisa pra comer também. Mas a gente acabou de comer churrasco e tal. Então a gente nem tá com fome. Só vamos andar mesmo pra conhecer o bairro mesmo. Ó, finalzinho de tarde. Olha, tem um rato lindo aqui. É lindo, né? Olha como dá o céu, que lindo. Finalzinho de tarde. O pessoal aqui é só de boas. E a gente vai apreciar a paisagem mesmo. Porque não tem muita coisa pra fazer, né? Então vamos apreciar a paisagem. O pessoal tá aqui ainda na praia, ó. O pessoal se diverte. Porque aqui tem pracinha, tem tudo. A gente tá aproveitando o pôr do sol pra tirar foto. Pelo menos eu tô tirando. O Gabriel não tá tirando não. Ele não gosta de tirar foto não. E vou colocar aí no vídeo uma foto aqui pra vocês. A gente tá aproveitando isso. Porque tá com tempo livre. E... A luz tá bonita. É, a luz tá ótima. E a gente já conhece... Tipo, a gente já ficou na praia. Como a gente tá aqui há três dias, né? Três ou dois. Três. Três dias. A gente já fez tudo. E aqui só tem praia. Então a gente tem que aproveitar pra tirar foto pra fazer tudo o que a gente quer. E como a gente tá de férias, a gente não tem muita coisa pra fazer, sabe? Não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Então a gente tá tirando foto pra pelo menos atualizar o feed do Instagram também. Olha como aqui é bonito no final da tarde, gente. É um charme, né? Olha esses coqueiros. Olha pessoal, tem até um parquinho pra criança aqui no bairro. Em frente à praia, ó. Vou mostrar aqui a praia. A praia tá aqui em frente. E aqui tem um parquinho pras crianças. As crianças se divertem, ó. Piscaria. Não sei se vai dar pra ver por conta do coqueiro. As crianças na piscaria, pula-pula, cama elástica. As crianças se divertem aqui porque além de praia tem outras coisas. A gente vai ali comprar um picolé. Numa loja de sorvete que tem aqui. Tipo, o que vende de sorvete, picolé, é tudo. A gente vai ali comprar um picolé pra gente tomar. Nem por fome, por olho mesmo. Ó, mas aqui o intervete picolé. Agora tá vazio. Vê se tem picolé. Ó. Vende um monte de sorvete e tal. Até porque é praia, né? E tem de vários tipos, ó. Tem ali. Tem esses normais, comuns. E tem outros que tem recheio. Mas a gente vai pegar picolé. Aqui, ó, picolé. Acho que eu vou pegar de fruta. Tem da Hello Kitty? Olha. Tem até picolé da Hello Kitty, ó. Só. Legalzão, né? É, você tem um pedagógico, né? Pedagógico, né? E ali é um nome de festa. Nunca comi na minha vida. Eu vou levar de fruta. Eu vou levar, eu acho que de uva. Ó, tem assim, ó, também, ó. Que vem com casca de chocolate e vem recheio por dentro. De amendoim, de vários... É... Vários sabores. Mas eu vou levar de fruta. Ó, achei o problema que eu queria, ó. Aqui tem de açaí, tem de limão, tem de uva. Ah, mas esse daqui é zero. É tipo diet. Não vou pegar esse daqui, não. Vou pegar normal. Eu acho que aqui tem, ó. Frutas. Vou pegar de uva. Mas tem de outros sabores. Tem de açaí. Até de açaí tem. Nunca tinha visto. Vou pegar esse daqui, ó. De uva. Esse daqui é aquele simples. É de... Só de fruta mesmo, sabe? Eu acho gostoso. E tem esses daqui, ó. Mais diferente, ó. Torta de limão. É, iogurte com frutas vermelhas. Mas eu vou levar aqui, esse daqui. Eu gosto mais assim. Ó, o picolé que eu vou pegar é esse daqui de fruta. Aí tá R$2,25. Gabriel vai poder chegar lá porque é R$1,50 o da... Gabriel vai pegar o da Hello Kitty. É R$1,50 segundo ele. Tá tão bonito. Gabriel falou que vai levar só porque é bonito. R$1,50, baratinho. Tu acha que é barato ou não? Acho que não. Ó, esse de festa, base de água, R$1,25, achei barato. E o de fruta, ó. Esse daqui tá fazendo R$2,50. Tem vários tipos. O Home Galá que eu mostrei pra vocês é R$5,50. Esse da Hello Kitty eu achei interessante, ó. Pinta-língua, kiwi, tutti-frutti. E o outro é o quê? Grosélia. É, grosélia. É. O da Hello Kitty é grosélia. O Gabriel tá levando um ônibus pra todo mundo. Que eu amo a Hello Kitty. Aquele custo da embalagem aí, disse que vai levar vários. Gabriel já tá comendo o dele. Eu vou comer o meu quando chegar em casa, porque eu não tô com fome não. Só que eu peguei de olho e... A gente comprou 10 picolés e deu R$15,75. Eu achei bom, o preço bom. Porque eles fabricam o picolé, aí o preço é ótimo. Porque eles dão revenda aí, no caso. Eu R$15,75 eu achei o preço ótimo. A gente pegou mais daquele da Hello Kitty, que era o mais barato, R$1,50. E... E outros mais baratos. Eu que gostei da embalagem. Eu acho que não, Gabriel. Eu acho que tinha um lá de R$1,25, que era o mais barato. Mas esse da Hello Kitty era R$1,50. E a gente tá levando 10. O mais caro foi o meu, que era R$2,75, que era de fruta. Aí eu peguei um de uva pra mim e o resto é pro pessoal. Que tá lá. São sempre pessoas e a gente pegou 10 picolés. A iluminação aqui à noite, na estrada principal, no Rio Santos, é péssima. Olha como tá a minha imagem. Horrível. Isso porque meu celular é bom, tá, gente? Mas a luz aqui é amarela e ilumina mal pra caramba. Mas vai ir assim mesmo o vlog. Ontem à noite, eu e o Gabriel veio comprar sorvete aqui, na rua... Nessa rua aqui. A gente veio comprar sorvete. Nessa estação ali, a Costa Verde, tava tocando um bailão, um bailão. Quase a gente veio. Largou o sorvete pra lá e veio se divertir. Tava tocando o bonde do Tigrão, um monte de coisa. Desculpa, gente, a iluminação. Porque tá ruim mesmo. Essa rua é muito ruim pra iluminação. Porque tá à noite também. Tava um mau bailão lá. As velhas tudo se acabando, se jogando até o chão. Só que a gente veio só comprar sorvete mesmo. Porque era noite. E eu acabei nem gravando. Porque eu não trouxe o celular. Eu deixei em casa. Porque a gente só veio mesmo comprar sorvete e voltar pra casa. Porque, sei lá, é bom ficar em casa descansando. A gente fica na praia de noite e a gente fica mais em casa mesmo. A gente não sai tanto assim, não. Só o dia que a gente inventou de dar uma voltinha, tirar foto e tal. Porque a gente não tava fazendo nada. Depois do churrasco, a gente não voltou pra praia. Agora sim, cheguei em casa. Eu vou comer meu picoalhezinho. Já até abri aqui. E, ó, tá escuro, mas o birro já tá aceso. Porque a noite acende pro pessoal ir lá, girar a porta, pescar. Fazer o que quiser lá. Mas eu fico aqui, só da vida. O Gabriel tá fazendo minha iluminação. Porque na varanda fica escura a noite. Mas eu vou ficar aqui só olhando a vista mesmo. Não vou abrir hoje, não. Pode apagar. Pode apagar. O TikToker atacou no final do dia. Eu fiz até um TikToker de fato pra mim. Porque, né, fica ativo em todas as redes sociais. E a noite nós comemos cachorro quente novamente. E churrasquinho. Pessoal, passando pra finalizar mais um vlog. E é isso, gente. Hoje meu dia foi isso. A noite eu comi cachorro quente. Churrasquinho. Diz aqui, dia e de tarde. E é isso. Até amanhã. Até o próximo vlog. Aproveita e curte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.